1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com a mesma convidada de sempre, essa menina aqui... Se você quiser, se você não quiser... É, 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 é... A minha Nossa Senhora... Oxi... Tá aí, tá no modo acelerado, é? Eu quero acelerar, tô com isso aí. Ela vai pra Recife, ela volta com o site Recife. Ela vai pra São Paulo, ela volta com o site São Paulo. Ela vai pra Jantos, ela vai pra Jantos, ela vai pra Jantos... Aí, muito canto, vai pra não sei o que, vai pra não sei o que, vai pra não sei, vai pra não sei. Gente, vamos tirar as dúvidas de vocês. Então é pai de quem as duas? As duas são irmãs? Essa é a pergunta de todos os vídeos. A idade delas, tudo delas. Vou revelar aqui pra vocês hoje, tá? Mais uma vez, Camilinha tem 13 anos. Conheci Camilinha... Não foi eu, não sou o pai de Camilinha. O pai de Camilinha é outra pessoa, a mãe de Camilinha é outra pessoa. Não sou a mãe, eu sou o pai. Eu conheci Camilinha numa aula de dança minha, que eu era professor. Eu fazia pedagogia e fazia letras. E eu tava querendo desistir da dança, porque eu tava com muita coisa na minha cabeça. Ninguém acreditava no meu trabalho. E eu fiquei muito triste. E eu tava no começo de uma depressão. Quando eu cheguei pra anunciar a minha saída da aula, que eu tava dando... Que eu dava... Eu dava... Eu dava... Minha nossa senhora. Eu dava aula numa praça. Era um projeto que tinha, eu dava aula nessa praça. E aí, nesse último dia que eu fui, ela subiu num palanque que eu tava lá dançando. E a gente teve uma sintonia muito grande, eu disse, ai gente, eu não vou parar mais. Tipo assim, uma mensagem de Deus através dela. Que foi a emojinha de Deus que chega na vida dele. Aí depois de alguns dias, eu gravei outros vídeos com outras pessoas, fui gravando normal. Aí depois chegou o dia que a gente começou a gravar junto e não paramos mais. Já faz o que? Cinco anos, né? E faz cinco anos também que ela se conhece, porque a Júlia era minha vizinha de frente, de casa. E ela sempre foi assim, entendeu? Eu dei aula de reforçar a Júlia já. E hoje a gente gravou pra alguém assim. É porque eu tava abrindo. E eu dava aula de reforçar ela também. Não, mas só que ela já fazia como pai, né? Porque eu tenho um cara igual a ela como cara de pai. Aí eu faço tudo por ela. Só que essa aqui, ela... Eu fui viajar e eu não... Nós não era tão próximos. Aí nessa minha última viagem que eu voltei... Não era essa também, não. Aí nessa outra viagem que eu voltei, a gente ficou muito grudada. Aí elas são irmã de criação por minha parte. Não pela parte da mãe delas, que a mãe dela não cria nenhuma. Vamos bater pelo lado de casa, vamos bater por aqui. Pronto, entende, eu não entendo. Também não entende. E é isso. A idade de Camilinha é 13 anos, a de Júlia é... Quarenta e dez. Arrasta pra cima que é sucesso.